Salve, salve, galerinha! Tô passando aqui pra conversar com vocês rapidinho sobre algumas solicitações que eu tenho recebido de alunos que estão com dificuldades, não só alunos, mas também inscritos aqui no canal, que estão com dificuldades para recuperarem a senha de acesso à página do participante do Enem 2020 e 2021. Então, alguns esqueceram a senha, né? Teve algum problema de senha, mas não conseguem recuperar porque mudou o número, não tem CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, o número, perdeu o número de telefone, e não aparece a opção de alterar a senha através dos dados previdenciários. Então, diante disso, várias tentativas, várias possibilidades aqui que a gente tem buscado para tentar ajudar a medida do possível, inclusive até a sugestão de ligar para o número do Inep e também ligar para o número que atende referente à conta Gov, administradora da conta Gov. Mas muitas pessoas estão dizendo que não conseguem ser atendidos, o tempo de espera é muito longo, cansativo demais, e outras, a ligação cai e não consegue. Então, uma alternativa que algumas pessoas têm encontrado, se já for maior de idade, é abrir uma conta em um determinado banco, pode ser no Banco do Brasil. Você vai lá, abre sua conta e aí vai ficar bem mais fácil para você recuperar essa senha, já que tem muitas pessoas desesperadas, pessoas sem saber o que fazer. Então, o que estou sugerindo agora? Tem aqui no meu canal um vídeo que a própria página do Inep, da conta Gov, fala. Se você tem dificuldade de administrar, de recuperar essa senha, você pode também entrar em contato com administradores, informando, colocando relato. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Mas algumas pessoas informaram que ao clicar no link disponível por esse site, dá spam. É como se tivesse alguém tentando hackear essa conta. Então, eu acho que o mais viável para vocês que estão com essa dificuldade é vocês abrirem uma conta em qualquer um banco. Eu aconselho o Neobradesco ou o Banco do Brasil, entenderam? Ou qualquer outro banco que vai ter a opção lá também, Internet Bank. E aí você vai selecionar o banco que você abriu a conta, tá bom? Então, você já é maior de idade, está com dificuldade de recuperar a senha para acesso ao Enem, por dificuldade de tudo isso que eu falei no início do vídeo, o ideal é que você abra uma conta, tá bom? Fica a dica aí. Se você já conseguiu, já passou por isso, comente aqui também para que vocês possam ajudar outras pessoas, como vocês conseguiram resolver isso, tá bom? E estamos à disposição. Eu vou deixar no link desse vídeo também, minha página no Instagram, caso eu possa ajudar de alguma forma, tá bom? Você vai sempre proteger os seus dados. Seus dados são sigilosos, principalmente o CPF, tá bom? Então, você vai entrar em contato através do meu perfil no Instagram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E assim, se eu puder, está orientando e ajudando também, como eu já tenho feito com muitos e muitos estudantes, muitos inscritos também, que têm me procurado na medida do possível. Nós temos ajudado, colaborado de alguma forma, principalmente nesse momento tão difícil. Ajude também, se você puder, né? Ajude aquelas pessoas que estão precisando. Tem pessoas desesperadas, pessoas chorando, pessoas sofrendo, porque não estão conseguindo acessar a sua página. Se não consegue acessar a sua página, não consegue. Tem um monte de benefícios aí, e um monte de informações também, tá bom? Faça a sua parte, que esse é um momento muito importante de solidariedade, de empatia, de responsabilidade social também. E de nós juntarmos forças para que nós possamos passar esse momento aí, né? Tão difícil que ter mexido com a vida de todo mundo. Ok? Fica a minha dica. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima!